Olá povo da internet, tudo bem? Estamos hoje aqui com o professor pesquisador Matheus Paranhos, o tema Bem-Estar Animal. Professor, como que está esse assunto no Brasil? O criador, o pecuarista já está ciente a respeito da importância deste tema? Olha, tem bastantes avanços nesse sentido da conscientização dos produtores, dos técnicos, enfim, do pessoal de campo todo, o vaqueiro, os capatazes, recrescente. E nós temos percebido que a adesão às duas práticas do Bem-Estar Animal vem para ficar. A gente percebe que muitos pecuaristas ainda enxergam isso como um investimento, um gasto, tudo isso que pode fazer dentro de uma propriedade, por exemplo, aqui no confinamento que a gente visitou, o confinamento no Monte Alegre, pode trazer retorno financeiro para o produtor. Então, é um investimento que pode ser feito. Exatamente. Inclusive, nem sempre tem gasto. Parte das boas práticas do Bem-Estar Animal é igual a mudança de atitude e comportamento. Parar de gritar, parar de correr, parar de bater nos animais. Isso não custa nada, é simplesmente mudar o comportamento das pessoas. É óbvio que outras ações, correções no curral, até quando for construir um curral novo, você vai ter que fazer um investimento. Mas você pode fazer ele melhor quando você leva em conta o comportamento bem-estar dos animais. Isso também é importante para a imagem do Brasil lá fora? A gente conversou com a do Dr. Tempo, que visitou o confinamento. Isso pode ser importante também para melhorar as exportações? Com certeza. Muitos países, principalmente da Europa, quando estão interessados em comprar produtos da pecuária brasileira, eles têm o tema bem-estar animal como uma das exigências. Então, se você quer exportar para países mais exigentes que te pagam mais, é bom estar atento a essa questão. Um assunto que não deve sair de pauta e com certeza vai ser muito usual nos próximos tempos e pelo pecuário brasileiro. Não deve sair de pauta, inclusive, porque é bom para você. É bom para o seu negócio. Muito obrigado. Comecei com o professor Paranhos. Assunto bem-estar. Até a próxima.